Muito bem, muito bem, saudações a todos. Esse é um canal cultural, vamos começar esse videozinho aqui, falando sobre o fantasma comunista volta ao Alvorada. Então vocês vão saber quem é esse fantasma, por que eu estou dizendo isso. E também acrescento que há quatro anos tem um ministro da Suprema Corte que vem atacando a democracia no Brasil, destruindo as nossas leis, destruindo o processo legal e o Estado Democrático de Direito. Isso é um sintoma muito triste. Também estou falando nisso por causa desse livro aqui, que eu vou indicar para vocês aqui, o fantasma da Alvorada, a volta, a cena do crime. Então vocês vejam essas duas personalidades aí, que outrora eram tão inimigos e um falava que o outro era ladrão, era corrupto, chefe de quadrilho, e agora estão abraçados, estão juntos no governo. Vejam como é, como é que são os comunistas. Isso se chama a teoria das tesouras. Um finge que é oposição e o outro finge que não é, e os dois estão unidos, a filosofia é a mesma, só que um trabalha de um lado com a lâmina da tesoura e o outro com a outra, e o comando é um comando central, é um comando único. É assim que os comunistas acham. E também, pessoal, por causa desse manual aqui que eu vou mostrar para vocês, a culpa de tudo isso que nós estamos enfrentando, é culpa dessa expressão aqui e desse políquico que eu vou deixar para vocês, o manual do pianista. Então, meus amigos, os comunistas, eles não gostam. Nós estamos na véspera do Natal, eles odeiam o Natal, eles não gostam disso, eles dizem que isso é uma festa burguesa, é uma utopia, eles dizem que isso aqui é uma fantasia burguesa, eles não gostam do Natal. Então, eles acham que aqui o Brasil não tem neve, que não tem por que comemorar o Natal, e que Natal é coisa de burguês rico, não sei o quê, mas nada disso. Quem é que nunca um dia foi criança? Quem é que um dia não esperou um presente? Quem é que não esperou se reunir com a família, a família, e eu fui criado num lar cristão, e a gente tinha a árvore de Natal, a gente ia na igreja, na missa, a gente acreditava muito nisso. E eu tenho essa tradição, isso aí se chama conservadorismo, está no meu sangue, passei isso para os meus filhos, e acho que todo mundo deveria cultuar isso. Independentemente de acreditar ou não acreditar em Deus, é um momento que o Natal não é só consumismo, ele gera emprego, ele traz felicidade para as pessoas, ele gera atributos e impostos, ele movimenta a economia, ele deixa a vida mais bonita, a cidade mais bonita. Veja como a cidade está triste, esse ano 55% do Natal caiu a zero, a gente não vê aquelas lojas cheias, aquelas musiquinhas, aquelas coisas dos outros anos. Não, esse é o Natal mais triste. Então, meus amigos, o problema todo está aqui, nesse mesário pianista, que eu vou deixar aqui, quem disse essa expressão foi, Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, e vários outros. Nesse manual que está aqui, vou deixar o link para vocês adquirirem esse manual, que é lá de São João del Rey, o responsável por isso aí é o João Batista Guimarães, que criou a Comissão Cidadã de Inquérito Permanente, e fizeram, investigaram durante um ano, tudo o que se passou, os pleitos passados aí, examinando todos os vlogs das urnas, aquelas informações que os ministros passaram, tem depoimento de quatro ministros da Suprema Corte, e a gente conclui tudo o que pode ter acontecido. Ninguém está falando que houve fraude, mas que as coisas não foram como deveriam ter sido, e a lei não foi cumprida, isso é uma grande verdade. Tá, meu filho? Por outro lado, pessoal, temos que lembrar hoje que tem muita gente presa, tem gente que já morreu, como o Clérison da Cunha, que morreu dentro da Papuda, tem jornalistas perseguidos, jornalistas exilados, tem três jornalistas que ainda estão presos aí, aliás, um está com pedido de prisão, o Alan Furtuoso está com tornozeleira, o Wellington Macedo, esse do meio aí, ele está preso, e o Alan Santos está exilado nos Estados Unidos, e o Figueiredo e o Constantino também são exilados, porque eles estão com o passaporte caçado, as redes deles são tombadas, as contas bancárias bloqueadas, e aquele bem da direita da esquina, da direita lá em cima, é o Bernardo Kirchner, o Bernardo Kirchner é um cara que tem trabalhado muito contra a teoria da libertação, contra os bispos comunistas, contra esse Papa que nós temos aí, que ele é um esquerdista, ele é um cara da agenda 2030, que ele quer arrebentar com a igreja católica, que ele está desmoronando, destruindo a igreja por dentro. E o Bernardo Kirchner fez até um filme sobre isso, um documentário, muito bom, eu recomendo a todos que vejam, que ele explica toda a teoria, essa teoria aí do padre Lancelotti, daquele bispo lá, o Dom Orlando da Aparecida, que é um comunista, do Mauro Laze, do Zé Dirceu, esse pessoal da esquerda aí, que fica nesse combate. E para terminar, pessoal, as fontes indispensáveis para uma ditadura, todo mundo sabe que uma ditadura, ela só se cria se tiver dinheiro, com apoio de empresários, banqueiros, aqui no Brasil nós temos vários exemplos, Odebrecht, Santander, Itaú, Irmãos Batistas, essas empresas que apoiaram e apoiam a esquerda no Brasil, com muito dinheiro, porque senão a esquerda não deslanja. Temos a igreja católica, como eu disse, com a teologia da libertação, Dom Orlando, eu citei um exemplo, a CNBB, tem as forças armadas e as polícias militares, que uma parte foi cooptada, e trabalha para a esquerda, trabalha para dar apoio aos comunistas, tem a mídia paga, os jornais, rádios, TVs, blogs, blogs esquerdistas, jornalistas pagos, militantes, comunistas, que ficam deturpando, deturpando a democracia brasileira, e acabando com a nossa liberdade. E a cereja do bolo, pessoal, está aí nesse quadro, nós temos uma Suprema Corte, que apoiou, tirou o descondenado da cadeia, aboliu a punição em segunda instância, interferiu nas eleições, tudo o que pôde, para recolocá-lo no poder novamente. E agora está trabalhando junto, fizeram um consórcio ali, estão trabalhando em conjunto, Suprema Corte e Executivo. E já desmoralizaram o Congresso, que não serve para muita coisa. É assim na Venezuela, o Maduro, ele governa a Venezuela, uma ditadura, porque tem a Suprema Corte dele, apoiando e prendendo as pessoas. tem que ter uma segunda instância, tem que ter uma Suprema Corte para prender as pessoas que são anticomunistas, antidemocráticas, não sei o que. A União Soviética era assim, o Stalin tinha um conjunto de juízes e promotores para condenar as pessoas sem crime, para dar a última palavra, para fazer um teatrinho ali para dizer que estavam cumprindo a democracia e a lei. E na Alemanha nazista, o Hitler criou um tribunal político, um tribunal de exceção, como todos esses aí são, para julgar as pessoas, para condenar as pessoas e para levar os judeus para os campos de concentração. A pessoa nem sabia por que estava sendo condenada, ou era presa sem crime, sem sentença, ou sem acusação, e é assim que as coisas funcionam. Então, meus amigos, espero que vocês tenham prestado atenção nisso aí, porque isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, vou deixar aqui na descrição desse livro que eu mostrei para vocês aí, esse livro aqui que demonstra tudo o que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos cinco anos, toda essa campanha aqui que a esquerda fez para voltar ao poder e para nunca mais sair, porque agora o Estado está aparelhado, tirá-los de lá vai ser muito mais difícil, já que nós não temos mais representantes. Meia dúzia de representantes nada vão fazer. 47 senadores esquerdistas lá apoiando tudo o que o Executivo faz e dizendo amém para tudo aquilo que é as Supremas Cortes, STF, STM, TSE. Então, não tem solução. Mas nós não podemos perder a esperança. Espero que todos se inscrevam nesse canal aqui. Vejam os filmes que... Vou indicar dois filmes aqui que estão de graça na internet. Um é A Vida dos Outros e o outro é O Pianista. É um filme alemão também muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial. E o que que... Vocês vão chegar à conclusão no final que o que está acontecendo aqui no Brasil é a mesma coisa, o mesmo autoritarismo que aconteceu em outros países em períodos não muito distantes. E vou deixar esses dois livros aqui. Tanto esse livrinho aqui como esse aqui, O Comissário e o Pianista. Quem se der o trabalho de ler essas obras vai saber tudo, vai ficar consciente do que está acontecendo no Brasil. Não tenham medo. Ninguém está atacando ninguém aqui. Vocês têm que apenas abrir os olhos, acordar. Tá, pessoal? Espero que todos tenham um ótimo Natal. Façam uma reflexão. Se unam à família de vocês que a família é a coisa mais importante do mundo. Aqueles que têm filho, amem e ensinem bem os seus filhos porque eles são o futuro dessa nação. Obrigado.